Jogos em mídia física para PS4 e Xbox One barato e super confiável é na Dead Games. E a galera que pergunta onde comprar gift card com preço bom e segurança é na Seven Card. E personalize e proteja seu console comprando um skin da hora na Pop Art Skins. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Vou dar de volta com mais um vídeo pra vocês. E no vídeo de hoje galera eu vou falar de mais um jogo de graça pra vocês no Playstation 4, mas esse jogo ainda vai lançar, mas é esse mês de novembro que começou, tá certo? Vou falar mais antes, clique em baixo no gostei, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, ativando o sino para ser notificado, são vizinhos todos os dias. E o jogo galera é o jogo Vigor, já cheguei a falar dele aqui no canal. Esse mês ele vai ser lançado para o PS4, é um jogo de tiro, loot, que vai ser gratuito. E dia 25 de novembro ele tá chegando no PS4. Inclusive ele vai ter uma versão para PS5 também no final desse ano, provavelmente eu acho que em dezembro, sei lá. Ele já tem ele no Switch e no Xbox One. Esse jogo você tem que sobreviver ao Apocalipse, Vigor é um jogo de tiro e tal, você passa na Noruega pós-guerra, no jogo você atira, coleta batos cheios de tensão, cria seu abrigo e seus equipamentos vitais, desafia outros jogadores em vários modos de jogo, jogue sozinho com mais gente. É um jogo bem legal e tem uma pegada muito massa e vai ser de graça para o PS4 no One, ele já é disponível e também no Nintendo Switch, tá certo? O vídeo foi esse, repassando essa informação, comenta aqui embaixo e até o próximo vídeo galera. Valeu, fui!